O carrinho perfeito tem que ter rodas de borracha de verdade, uma suspensão radical para aguentar qualquer manobra, e uma carroceria irada. Só falta um cenário perfeito. Faltava. O Fusion da Garagem S.A. é o carrinho dos seus sonhos. Ele é super veloz e encara qualquer desafio. Só podia ser Garagem S.A. Garagem S.A. é mais que diversão, é... Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.